Bora, muda o clima, gente. Pensa! Vamos logo começar com uma briga de casal, tá? Que foi uma briga de trio, na verdade. Briga de trio. Foi em Tapa e Suma, região metropolitana do Recife. Tava a mulher tomando uma cachaça com o marido, que já brigava de só a gota. E também o cunhado dela, ou seja, o irmão do marido dela. De uma hora pra outra, cachaça é assim, né? Aí começa a discussão. Pronto, o pau come. Pau come, tapa na cara, arrapa pé, passa o rodo, pisa, não sei o quê. Vai pra um lado e pro outro, a mulher pega uma garrafa. Quebra a garrafa e com um gargalo corta o marido todo. Aqui, ó. São várias as viaturas da polícia militar e também do SAMU aqui, na UPA da Imbiribeira, que fica na Avenida Mascarenhas de Moraes. A informação passada é que Aldilene da Silva Santos foi socorrida aqui pra unidade de saúde após agredir o marido e ser agredida. A informação passada pela polícia é que ela teria discutido com o marido dela, Roberto Gomes da Silva, e depois tentado matá-lo. O caso aconteceu na rua São Miguel dos Santos, no centro de Itapesuma, na região metropolitana do Recife. A informação passada é que policiais do 17º Batalhão acabaram socorrendo a mulher pra cá, porque após ela ir até o DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, teve que ser socorrido aqui pra UPA porque estava machucada. Ela teria tentado matar o marido durante uma discussão com uma garrafa. Ela tentou, com um gargalo de garrafa, matar o marido. Inclusive, a informação passada pela polícia é que o homem foi socorrido pra unidade de saúde, lá mesmo, em Itapesuma. A informação passada é que ele está em estado grave. A mulher se encontra aqui e a gente está à espera da Aldilene da Silva Santos, que é suspeita de tentar matar o próprio marido após uma discussão lá em Itapesuma. Você viu que toda a imprensa, Leopoldo, inclusive, correu pra UPA, né, pra esperar a mulher sair. Porque ela teria sido espancada. Aí, enquanto esperava ela fazer o tratamento dela lá, fazer os curativos, aí Leopoldo conversou com os policiais militares, né. Primeiro foi pro DHPP a ocorrência. Chegou lá a mulher machucada pra UPA. Agora, por que ela foi machucada? Vamos ouvir o policial falando. Aqui, ó. Está o estado de saúde da Aldilene. A Aldilene, ela foi espancada no rosto, está sob cuidados médicos. Está bebedeira? É, segundo o informe dos populares, Estavam bebendo na residência, quando entraram em atrito, onde ela veio ferir o companheiro com gargalo de garrafa. O motivo dessa discussão? Ah, quanto a embriaguez, não é possível detectar, porque ele já se encontrava no chão, sangrando bastante. O motivo dessa agressão, qual foi? Segundo populares, eles brigam constantemente, motivo fútil, houve esse atrito, onde resultou nessas agressões. Como foi que aconteceu toda essa briga? Eles se agrediram e ela acabou se armando com esse gargalo de garrafa? Ela quebrou a garrafa? Foi isso? Até o momento, não tem nenhum dado positivo sobre isso. Está em averiguação do HPP para levantar maiores dados sobre a motivação das agressões. Ele teve ferimentos em várias partes do corpo. Foi uma agressão, onde ela cortou ele em várias partes, onde ele chegou a sangrar bastante e foi encontrado caído na frente da residência. E a população queria pegar ela? É, tinha bastante gente, tivemos o cuidado de zelar pela integridade da mesma, retirando do local e o SAMU fazendo socorro do companheiro. Eu sei que a polícia chegou e aí a população lá, os vizinhos, queriam até pegar ela, né? Então existe essa possibilidade de que os vizinhos tenham batido nela, né? Mas calma. O policial disse ainda que o companheiro da suspeita foi ferido na cabeça, no rosto, no pescoço. Ela cortou ele todo. Todo, cortou todo mesmo. E chegaram lá, ele estava perdendo muito sangue. Mostra aqui. O estado de saúde da vítima, do Roberto. Aparentemente ele estava bastante debilitado, só podendo dizer posteriormente o médico. Perdeu bastante sangue no local. Os cortes foram no peito, foi isso? É, cortes variados, peito, pescoço, rosto, cabeça. O policial chegou a prender a garrafa? Não, a garrafa porque ela já estava quebrada, não tinha condições nenhuma de pegar o material. E retornavam sozinhos, ou tinha alguém que presenciou essa briga? Segundo populares, eles bebiam só. Agora eram acostumados a esse tipo de agressões. Agora a Aldilene, ela está sendo atendida aqui na UPA. Quais são os procedimentos que estão sendo tomados aí? Primeiramente, ela foi atendida para uma ficha de esclarecimento, fazendo o raio-x da mesma, para ver a gravidade das agressões. Ele já tem uma entrada no hospital dessa mesma natureza? Segundo o informe, ele já é vítima de agressão da mesma em outras situações. Já tem queixo de ambos sobre agressões de casais. Ele já foi enquadrado no artigo 129, no Código Penal. Entre tapas e beijos desse casal? Poderia até ser. Entre tapas, beijos e garrafas, né? Pelo jeito. Tapas, beijos e garrafas. Agora, veja bem. Conversou-se com os policiais, se teve mais ou menos a noção do que aconteceu lá. E aí, avisa. A mulher está saindo. E aí, nossa equipe acompanha a mulher saindo da UPA. E ela conversou com nossa equipe de reportagem. Agora, ela garantiu que não foi ela que feriu o marido. Diz que estava ela, o marido, o irmão. Aí, diz que no meio da briga, da confusão, o marido dela, o irmão do marido dela e um vizinho espancaram ela. Mas que ela nem sabe como é que o cara se cortou. Aqui, ó. Adilene da Silva Santos, 30 anos, está sendo retirada aqui da unidade de pronto atendimento da Ibiribeira. Ela que é suspeita de tentar matar o próprio marido. Identificado por Roberto Gomes de Souza, 43 anos. Ô, Adilene, Adilene, você assume esse crime? Não. O que você fez com seu marido? Ele que tentou me matar. A sua boca foi um soco, foi? Muito muro. E você deu golpe de garrafa nele? Não. E o que foi que aconteceu? Eu vou botar o irmão dele. Explique o que foi que aconteceu, Adilene. A gente quer saber. Você usa droga? Não. Bebeu hoje? Bebe com ele. E discutiram por que, exatamente? O irmão dele que discutiu. Não foi ele, não? Não. Você sabia que seu marido está em estado grávido e saúdo no hospital? Não. Não é a primeira vez que vocês brigam dessa forma, não é? A primeira vez que aconteceu? Assim, não. Vocês beberam hoje, não foi isso ou não? O irmão dele, nós três. Quem foi que esfaqueou? Quem foi que esfaqueou, não? Quem foi que meteu a garrafa e também o gargalo de garrafa no seu marido? Ele está todo cortado. Pergunta ao irmão dele. Você tentou se defender dele, foi? Ele deu muito humilho, o irmão dele. Mas o irmão dele disse que você meteu o gargalo de garrafa. É só ver o meu rosto como está. Ela fala desse rosto dela, né? Porque bateram, porque não sei o quê, que foi o vizinho que foi o marido. E que foi o irmão marido. Mas a informação que se tem é outra, tá? Que eu falo daqui a pouco. Primeiro vamos ver outra parte que ela fala, dessa história do vizinho, do irmão. Porque aí todo mundo perguntou, assim, por que que seu marido e seu cunhado iam bater em você? E muito pior, por que que o vizinho ia se meter na história, né? Mostra aqui, ó. Ele bateu em você como? Muito. Como? O vizinho, o amigo dele e o irmão dele. E por que eles fizeram isso com você? Porque ele quer a casa dele. O problema dele é a casa. Foi confusão de cachaça, foi? Sim, o meu rosto aí. A mulher tá mostrando o rosto aí, realmente, os lábios delas bastante inchado, o rosto dela muito machucado. Chute também? Morro e chuto, lá com os joelhos. A senhora caiu no chão e ele ficou chutando a senhora, foi? O irmão dele e ele, e o vizinho, o Krebs. Três homens estavam batendo em você, foi isso? Três. E se juntou com mais dois pra bater na senhora? A senhora, o jeito foi arrumar um gargalho de garrafa, não foi? Não. E esse gargalho de garrafa apareceu como, então? Ah, eu não sei. E quem meteu nele? Veja lá, isso... Não foi a senhora, não? Não. Não tenho certeza. Absoluta. E por que todo mundo tá dizendo que foi a senhora, inclusive? Todo mundo, não. A informação passada pela polícia é que a senhora iria ser espancada pela população. População? Não, só o irmão dele e o vizinho. Nem a população da rua ia bater, bater em mim, não. Só foi Krebs, Romildo e Roberto, mais nenhum. E de quem é a casa? De Roberto, meu marido. Um abraço. Um abraço. Obrigado.